Olá pessoal, muito boa tarde, hoje 25 de julho, domingo, sem entregue aqui mais 3 montagens Esse guarda-roupa Fama Florida Plus, né, da Móveis, Fama Móveis Uma cozinha Amadeza, código 200G, 270 E esse rack retrô da Oliva Móveis Montagens feitas, sem entregue, esse é o guarda-roupa Aqui a cozinha Amadeza E o rack da Oliva Móveis Beleza, isso é a confiança aí da cliente Maria Tô tez, tô chamada aí pra fazer a montagem das móveis dela É isso aí, forte abraço a todos Tchau Tchau Tchau